Meus amigos, hoje à noite vão entrar dois participantes de volta no Big Brother Brasil, vocês sabem né, a repescagem está acontecendo, a votação já está rolando e será finalizada hoje à noite. Nós veremos os dois vencedores e assim, era pra ser uma surpresa e a Globo não admitiu que aconteceu uma grande falha, porque como vocês já viram, muito provavelmente, vazou lá no quarto do líder né, a imagem da repescagem depois vazou pra casa toda, porque aí a Globo quis dar a entender que foi porque a gente quis isso daí, mas não foi na verdade. E aí pessoal, o que acontece? O Alface está planejando uma desistência hoje à noite, ele já conversou com a Amanda e isso pode acontecer mesmo, se ele realmente estiver com coragem de fazer o que ele está planejando né, porque ele disse o seguinte, se alguém voltar, eu juro que aperto o botão e saio. E aí a Amanda e a Sarah concordaram com ele, disseram que desistiriam também do programa. Agora, hoje, durante o dia, surgiu uma nova narrativa, porque todo mundo começou a conversar sobre essa possibilidade de voltarem uns eliminados para casa. E aí a galera não está achando nada justo, e isso pode ser um problemão para a Globo, porque já foi sugerido ali pelos próprios participantes da casa, que se caso alguém voltar para o Big Brother Brasil, eles vão fazer uma fila, e aí um por vez apertando o botão. Será mesmo que eles terão coragem de fazer isso? Mas pode ser que teríamos uma desistência em massa. E assim, isso seria um tiro no pé da Rede Globo, que está tentando salvar a edição após as expulsões de cara de sapato e guimê, e aí, de repente, vão perder todos os participantes do programa, porque eles não acham isso justo, uma repescagem. Bom pessoal, o que acontece? A repescagem, ela realmente não é algo muito justo, mas o programa pode fazer isso, está no direito do reality show. Já aconteceu uma vez, pelo que eu me lembro, que foi quando voltou um ex-namorado lá de uma menina. Eu não lembro se ele voltou para o game mesmo, para jogar, nesse caso vai voltar, né? Vai voltar mesmo para disputar o prêmio, assim. Então vai voltar como se não tivesse sido eliminado, e com uma vantagem muito grande, porque terá informações de lá de fora. Então esse que é o contexto todo que vai ser injusto, né? E isso que o Alface disse, não é justo, eles vão entrar com muita informação lá de fora. E aí é totalmente terrível isso, e geralmente isso muda muito o rumo do jogo. Então não é justo porque a pessoa que está dentro do Big Brother Brasil faz toda uma estratégia para eliminar as outras pessoas, para ir eliminando um por um. E aí, de repente, depois de terem feito as estratégias, depois de terem conseguido eliminar os participantes, aí é que eles voltam zerados, com mais vantagem ainda, sendo que eles não deveriam ter vantagem, porque eles são perdedores, vamos dizer assim. E aí complica tudo, gente. Complica tudo porque parece que quem foi eliminado levou a melhor. Então quem o público escolheu para ser derrotado no programa acabou se dando bem no final das contas. Enfim, realmente dá para entender a revolta do pessoal lá dentro, mas somente hoje à noite nós vamos ver quais serão as reações, o que eles pensarão a respeito disso. Bom, por enquanto é só, muito obrigado, até a próxima e tchau!